Aqui no palco do Sesc, quieto! Não existou a sua cara Não existou a sua bola Não existou a sua, na minha falha Não sei contemplar esquecer Você disse o que eu não falei Agora posso atender Vou encostar com o nome mais No meu ambiente Não existou a sua cara Não existou a sua fila Não existo a sua cara Não existo a sua cara Não existou a sua cara No meu ambiente Yeah Até estou me acostumando a amar Nós dois sentimos a mesma dor Até estou me acostumando a amar Um, dois, sentimos a mesma A mesma, a mesma Vocês sabem Oh, yeah Nós estou Sua cara Nós estou Da sua mala Eu só insistou Da sua minha folha Você contem para esquecer Você me soube que eu não falei Agora eu posso até entender Olha a bolsa Olha o problema No meu ambiente Você não passa Eu soube que eu não sabia Eu soube que eu não sabia Eu soube que eu não sabia É com vocês, vai! Vai! Até estou me acostumando a amar Ótimo, continua! Um, dois, sentinhos! A mesma luz Muito bom! Yeah! Yeah! Até estou me acostumando a amar Continua! Continua! Um, dois, sentinhos! A mesma! A mesma! A mesma! A mesma! Go! Yeah! Choo! 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 Yeah! Choo! 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 Tchau, tchau.